Antes de começar o conteúdo desse vídeo, hoje eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário aqui embaixo desse vídeo pra você que pretende comprar sua passagem, tanto pros Estados Unidos, tanto pra Portugal, Europa, fora aí, até mesmo dentro do Brasil, tá? Eu vou deixar um link aqui de uma corretora de passagens aéreas, que eles vão dar a melhor proposta pra vocês, entendeu? Vão fazer a melhor cotação pra vocês. E outra coisa, uma novidade agora, tá? Teve um colega meu que chegou aqui recentemente, ele veio de São Paulo pra Nova York, eu busquei ele lá em Nova York. E ele falou que ele conseguiu uma passagem com cancelamento da volta. Porque vocês sabem que você tem que comprar a passagem de ida e volta, não pode comprar somente a ida, né? E ele conseguiu cancelar a volta. Então ele economizou muita grana aí com isso. E agora, essa empresa que eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, vai conseguir fazer isso pra vocês também. Olha que bacana. Então não perca tempo, clica aqui e já vai lá falar com eles já, pra você saber como é que você vai fazer, pra você comprar sua passagem pra vir pra cá. E depois ter o reembolso da outra passagem de volta, se caso você for ficar por aqui por mais tempo. Tá? Porque eu vi isso te dar direito a seis meses. Às vezes você compra uma passagem pra sete dias, quer passar mais tempo. Você, na maioria dos casos, as pessoas perdiam aquela passagem de volta. Você tendo como cancelar, você compra outra passagem a hora que você quiser, dentro desse período de seis meses. Beleza? Então, é isso aí. Vamos que vamos pro vídeo, então. Valeu. E aí, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zeri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí pra não esquecer. É um botãozinho vermelho. Tem aqui uma marca d'água aqui na tela também. Se você estiver assistindo pela televisão, vai no seu celular, pesquisa aí meu nome, se inscreve no canal e se junta a mais de 102 mil inscritos aqui no canal. Foi um marco aí que a gente atingiu agora recentemente e eu tô feliz demais por isso. E hoje, né, sem mais delongas, eu vou falar pra vocês sobre o que eu vou falar. Falei lá no meu Instagram, inclusive, que ele tá falando a respeito de aluguéis aqui no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, né, porque estão perguntando se os aluguéis começaram a baixar os valores e tal, como é que tá. E eu tenho pesquisado muito, porque achei de recém-chegado o tempo todo chegando aqui nesse estado e as pessoas perguntam, né, o alarme soou aí de alguém. E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, eu vou tentar mostrar pra vocês lá no canal. E aí, tô aqui pra falar pra vocês a respeito disso. Vamos que vamos, né, pra quem não sabe. Tava dando um treino ali, ó, naquela academia, Pana de Fitness. Eu achei, galera, que eu nunca ia conseguir treinar aqui, quando eu vim indo pra cá, desde o Brasil. O carro tava aberto, ó. Mas, graças a Deus, consegui colocar isso como uma regra, né, uma rotina pra poder ficar... O que que acontece, pessoal? Não adianta você querer começar a ganhar muito dinheiro e depois você não conseguir ter tempo pra usufruir desse dinheiro, né? Você não conseguir ter saúde pra usufruir. Então, o que que eu optei? O que que eu pensei na minha vida? Cara, eu preciso começar a cuidar da minha saúde. Porque o que que adianta eu ficar nessa corrida dos ratos aí, atrás de dinheiro o tempo todo? Principalmente aqui nos Estados Unidos, assim que funciona, né, pra todos os imigrantes aí. A gente sai do Brasil em busca de dinheiro, a maioria dos casos. 98% acredito que é isso. E a gente sai do Brasil atrás de fazer... Fazer fortuna, fazer dinheiro, conquistar alguma coisa pra nossa vida, pra nossa família. E a gente esquece da nossa saúde. Então, tem muita gente aqui, morando aqui, que não tem mais saúde. O cara já sabe que ele já tá, tipo assim, se matando aos poucos. Então, se ele vai viver 90 anos, já tá caindo pra 85, daqui a pouco 80, daqui a pouco 75. Quando vê 60 anos de idade, o cara já tá indo embora, entendeu? Então, por quê? Por que que acontece isso? Porque nunca praticou um exercício físico, nunca se preocupou em fazer uma alimentação mais saudável, sempre bebendo bebida alcoólica. Muita gente aqui usa muita maconha também, entendeu? Então, não sei se isso prejudica lá na frente, mas acredito que não seja algo tão bom. Porque acaba te prejudicando em outras áreas. Nada contra quem usa, nada contra quem faz isso, entendeu? Às vezes a pessoa usa simplesmente porque ela pensa que... Ela pensa não, às vezes aquilo é algo bom pra ela naquele momento, né? Então, também não tô aqui pra julgar ninguém que faça isso. Mas eu tô falando por mim. Eu preferi optar por ter uma vida mais saudável e a ruim. Mas aí você vai deixar de ganhar dinheiro pra poder ir pra uma academia? Sim, sim. Eu prefiro deixar de ganhar dinheiro por uma, duas horas aí no meu dia, treinando, fazendo, cuidando da minha saúde, do que ganhar dinheiro nesse período. Tá bom que ao longo prazo vai ter bastante grana, mas... E a minha saúde pra me usufruir desse dinheiro depois? Será que eu vou ter? Fica aí essa dica aí pra vocês, entendeu? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá. O que interessa é o seguinte. O que importa é o que interessa, né? Ó, tem alguns cintos de segurança que ficam aqui em cima esse negócio, né? Ó, esse aqui fica lá embaixo. Então, eu acho difícil pra puxar. Não é só desse, não. Já vi alguns outros carros com essa mesma dificuldade. Galera, aluguéis no estado de Massachusetts. Já começou a baixar? Tá dando certo? Tá dando pra alugar mais fácil? Como é que tá, Rony, o aluguel em Massachusetts? Explica pra nós. Isso é uma pergunta frequente que eu tenho lá no meu Instagram. Quase todo dia alguém pergunta isso ou comenta embaixo de algum vídeo que eu posto lá no Instagram. E aqui também nos comentários aqui embaixo, né? Quando eu peço pra alguém, pra vocês sugerirem coisas novas, né? Vídeos novos que vocês queiram que eu faça. Vocês sempre estão colocando esse tipo de comentário. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Vamos começar do zero, né? Você tá no Brasil ainda querendo vir pra cá pros Estados Unidos. Você não decidiu ainda, mas você já quer vir. Então, o que você começa a fazer? Você começa a pesquisar. Pesquisar os grupos, não sei o que e tal. Pra poder você ver como é que tá os valores. Como é que faz pra alugar. O que tem que ser feito. E é bacana você fazer isso. Uma coisa que você não pode fazer. Que até eu tava conversando com um rapaz que tá chegando. Ele tá vindo da Angola, pra vocês terem uma ideia. Provavelmente ele vai tá assistindo esse vídeo, tá? Um abraço pra você aí, Anderson. De Angola. Tá chegando aqui em Massachusetts logo, logo. Vista aprovada, tudo certinho. Tava pesquisando os quartos pra ele morar. E ele conversando com a pessoa. A pessoa falou assim, ó. Eu preciso alugar. Você já pode mandar o dinheiro pra mim. Adiantado. Que é porque eu já tenho que pagar lá. Não sei o que e tal. Aí ele foi e mandou uma mensagem pra mim. Falando isso. Eu falei, cara. Não manda dinheiro adiantado. Primeiro. Você não sabe se essa pessoa existe. Entendeu? Segundo. Você vai mandar um dinheiro pra alugar um quarto. Que você nem sabe se vai ficar no quarto e tudo. Entendeu? E vai jogar o dinheiro na mão de uma pessoa. Pá. Não é viável. Entendeu? Pode ser. A chance disso ser uma fraude é muito grande. Infelizmente. É que a gente não... Eu não falo tanto isso porque não tem necessidade. Mas aqui nos Estados Unidos tem muita gente que tá aqui pra dar golpe nos outros. Entendeu? Tem gente que nem tá aqui, na verdade. Tá em outro lugar do mundo aí. E tá dando tombo nos outros aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. O que eu falei pra ele? Fala pra essa pessoa que você vai trazer o dinheiro no seu bolso. Se for pra ser seu, aquele lugar, vai ser. E você vai alugar. E acabou. Aí você com o dinheiro na mão, você vai dar o dinheiro pra ela e você entra dentro do quarto. Você dando o dinheiro pra ela, chega aqui e ela fala que não dá certo. Que você já... Ou então acontece alguma coisa, alguma diversidade nesse meio tempo. Você tá lá na Angola ainda. Você não sabe se você vai entrar aqui. Você não tem 100% de certeza que você vai tá entrando nos Estados Unidos. Então, por que que você vai arriscar jogando 900 a 1.000 dólares na mão de alguém sem nem saber se vai dar certo? Não é muito mais fácil se caso chegar aqui e não der certo, você tá com o dinheiro no seu bolso e alugar outro lugar do que você pegar e perder aquele dinheiro que você já deu ali? Porque essa pessoa, de repente, pode sumir. E aí? Como é que você faz? Vai na corte contra ela? Você não sabe como é que funciona nada que o processo de justiça aqui dos Estados Unidos ainda. Quanto que custa um advogado pra fazer isso? De repente, o advogado é mais caro do que esses dinheiros que você investiu. Aí você vai falar, deixa pra lá. Você acaba perdendo um valor que você poderia ter segurado, por falta de conhecimento, por falta de ter um pouco de consciência, entendeu? No que você tá fazendo. Enfim, falei isso pra ele e falou, não, Rony, realmente você tem razão. Eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra... Pra pagar quando eu tiver aí já e tal, tudo certinho. Ele me ouviu, entendeu? Ele tem a mesma idade que eu e tudo, mas me ouviu e falou que ia fazer desse jeito. E eu falei, ok. Por que, gente, que eu falei isso pra ele? Porque eu já vi acontecer com outras pessoas aqui de pagarem o aluguel, chegar aqui e ligar pro cara lá do aeroporto. E aí? Tô aqui no aeroporto, vem me buscar pra mim ir pro quarto. Nunca mais o cara atende, bloqueia, acabou, sumiu. Oitocentos dólares jogados fora no ralo. Tá certo? Então tome cuidado com esse golpe aí, porque se você cair, a chance de você reaver esse dinheiro é quase zero, tá? Quase zero. Pode até ser que você consiga, mas é mínimas. As chances são as mínimas. Agora sim, veio pra cá, vou começar com um cara solteiro, depois um casal e depois um casal com filho, mas vou tentar ser breve, vou tentar resumir pra vocês, pra vocês já entenderem diretamente o que tem que ser entendido, tá? Cara solteiro, tá ficando ainda hoje aqui em média de 800 a 1.000 dólares pra você alugar um quarto. Eu aconselho você chegar aqui e alugar um quarto mais próximo de Boston. Por quê? Porque tem mais opções de você, o leque, o funil pra você arrumar trabalho é muito maior do que se você arrumar um lugar pra morar muito afastado. Por exemplo, aqui em Piboli, não é muito perto de Boston. Então talvez as chances, as oportunidades de emprego aqui vai ser um pouco menor, tá? Se você for lá pra Malboro, Framingham, sei lá, Ulster, esses lugares muito afastados, você vai ter que trabalhar com o que tem. Então de repente vai ser um pouco menos as oportunidades, tá? Então tenta ir pra quê? Maldem, Everett, Rivier, Alston, Brighton, o que mais? Ali perto, Medford, Somerville. Esses lugares sim, são próximos de Boston, então você vai ter muito mais chances de arrumar um trabalho, muito mais oportunidades. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Beleza, tem quartos aqui que você vai chegar e você vai ter que pagar o primeiro mês e o depósito. O que é isso, Rony? Primeiro mês e o depósito. Pra quem não sabe, o primeiro mês é o mês que você já tá entrando, aqui você paga adiantado, tá? Aqui você não usa pra depois pagar, não. Aqui você paga pra usar. Você entende? Por exemplo, meu aluguel vai vencer agora dia 8. Eu tenho que pagar de novo. Paguei, eu tenho mais um mês pra usar ali. Eu não posso usar aquele mês pra pagar no final do mês, como é aí no Brasil. Entendeu? É diferente. E até a Círia imaginou que não era, entendeu? Enfim, o primeiro mês é o mês que você vai morar. Você vai entrar dia 1º, por exemplo, então você paga um mês, esse mês todo tá pago. 30 dias. Fechou o final do mês, você tem que pagar novamente. Só que você já vai deixar um depósito. O que é o depósito? É mais o último mês. O último mês é o quê? O último mês que você morar. Então se você morar 2 meses só, no terceiro você quer sair, com um mês de antecedência ou 15 dias que seja, você já fala pra pessoa, ó, não vou ficar aqui mais, eu arrumei um trabalho lá em outra região, lá em região de Fall River, por exemplo. Eu preciso mudar pra lá. Não consigo morar aqui em Selam e trabalhar lá em Fall River. Não faz sentido, tá? Cento e poucas milhas daqui lá. 115 milhas, né? Mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de viagem, você vai ter que ir, depois 2 horas pra voltar. Não vale a pena, né? Isso compensa muito mais você alugar um quarto lá, que é bem barato, lá em Fall River. É um lugar muito barato. Eu conheço pessoas lá que pagam 400 dólares em um quarto lá. Só que é um lugar super afastado e tem um congestionamento muito grande pra você sair de lá e vir pra região de Boston. Mas, beleza, tranquilo. O que importa é você estar morando em algum lugar, perto do seu trabalho. Enfim, tem lugar que precisa dar o primeiro e o último mês. O cara fica como se fosse uma segurança, pra tipo, se você quiser sair, você vai falar que quer sair, tá bom, não tem problema. Você só sai daqui 30 dias. Você vai ficar no depósito pra mim poder arrumar outra pessoa pra lá no final do mês, no começo do mês que vem, a outra pessoa entrar e eu não ficar tendo que pagar o aluguel cheio. Você entende o que eu tô falando? Não é a maldade da pessoa fazer isso, não. Ela tá certa em fazer isso, porque muita gente chega aqui e deixa as pessoas na mão. Por isso que tem esse negócio, entendeu? E é uma coisa super comum, até pra você alugar... Eu vou chegar nessa parte. pra você alugar um apartamento completo, também tem, entendeu? E é obrigatório. Enfim, chegou aqui, tem lugar que também eles não pedem o depósito. A pessoa fala, não, não precisa pagar o depósito, se der tudo certo, você fica, se não der também, você pode sair e tá tudo certo. Tem gente que age dessa forma e tem vezes que dá super certo, mas tem vezes que pode dar errado, tá certo? Casal sem filho. Casal sem filho também pode morar dentro de um quarto, os dois, o casal. Existe muito lugar aqui que aluga pra casal, inclusive é até melhor pra quem tá alugando, alugar pra um casal do que pra um solteiro. Porque um solteiro vai pagar 800 a 900 dólares, até mil, dependendo da casa, se for uma casa muito boa. Um casal já vai pagar 1.200, 1.300, 1.500, porque são duas pessoas dentro do mesmo quarto. Diminui por cabeça, né? Por exemplo, se você for colocar um aluguel que pra uma pessoa só é 800 e pra duas é 1.300, né? Vai ficar o quê? 500 conto pra uma e 800 pra outra. Você entende? Fica um pouco mais barato. Então, os dois trabalhando, a chance é de voar aqui nesse lugar. Um casal aqui, se eles trabalhar e a engrenagem estiver bem certinha, batendo no compasso certinho, a chance de voar aqui dentro desse lugar aqui é assim, é gigantesca. Mas, tem que ter cabeça no lugar, tem que ter pé no chão, tem que largar essas coisas do Brasil que a gente tem aí, que é, ah, eu quero ir pra balada, eu quero não sei o quê e tal, e as mulheres querem trair o homem, o homem quer trair a mulher, o homem quer tá andando com os amigos, a mulher quer tá andando com as amigas, isso tem que, aqui nos Estados Unidos, pelo menos no começo, isso não tem como existir. Mas, muita gente quer trazer a cultura brasileira pra cá. Você entendeu? E aí, pode ser que esse relacionamento não chegue no momento que ele trinca, né? Ele trinca e a engrenagem, ó, vai bater tudo descompassada, né? Aí, dá tudo errado. Mas, se der certo, dá super certo. Se der errado, dá super errado também, tá certo? É 8 ou 80 nesse caso aí. Enfim, você vai gastar aí de 1.200 a 1.500 conto pra morar dentro de um quarto ou alugar um estúdio. O que que é um estúdio, pessoal? Um estúdio é como se fosse um kitnet. Tem só um, é um, é um ambiente só, tem um banheirinho ali, a cozinha e um lugar pra você colocar a sua cama. É bem pequeno, mas, tipo assim, é bom por quê? Porque você vai ter sua privacidade e o valor não é tão alto. Né? Você vê, ó, um quarto de 1.200 a 1.500. Tá um estúdio de 1.200 a 1.500 que vai ser só você e seu esposo ou só você e seu esposo. Não é muito mais viável do que você morar com várias outras pessoas, com culturas diferentes que você não sabe se a pessoa tem uma boa índole, você não sabe se a pessoa vai dar trabalho pra você. Eu mesmo morei em cinco lugares pra poder achar essa casa que eu tô aqui agora. Você entendeu? E aí, né? Fica a critério seu. Inclusive, vou entrar pra dentro de casa lá e mostrar um pouquinho pra vocês. como que funciona aqui, ó. Quer ver? Olha aí, ainda tem um pouquinho de neve aqui que nevou esses tempos atrás. Tá descongelando ainda. Aqui onde eu moro, ó, pra vocês terem uma ideia, tem uma driveway muito grande, né? Cabe aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carros. Então, a casa é bem grande, tá vendo, ó? Ela tem o primeiro andar, o primeiro andar, o segundo e o terceiro. Entendeu? E aí, esse carro que tá ali, ele não pode ser estacionado, ele só tá estacionado porque a pessoa que mora deixou, né? Então, se caso a pessoa precisar sair, ele vai tá atrapalhando, né? E não pode, não é legal isso, não. Enfim, tem sete vagas aqui e a rua aqui pode estacionar até uma frota de carro, se quiser. Tem esses ambientes aqui que pode fazer um churrasco, se quiser também. Hoje até daria pra fazer um churrasco, não tá tão frio, né? E não tá ventando muito forte também, não. Mas, geralmente, é mais viável fazer isso aí no verão. E aí, pessoal, é o seguinte, pra você alugar um lugar desse aqui só o quarto, é muito simples. É só você chegar na pessoa, a pessoa tá precisando, você aluga, paga lá o primeiro mês ou até o primeiro e o último, de repente. Geralmente, tem lugar que nem pede o último, mas se pedir, você tem que pagar se você quiser entrar naquela casa, né? E, entrou na casa, meu amigo, acabou. Tranquilo, é só fazer o que tem que ser feito, ficar tranquilo, entendeu? Tentar viver super bem. Tá escuro aqui o meu quarto. Acender aqui a luz. Olha só meu quarto. Aí, o que que acontece? Enfim, pessoal, vou falar pra vocês agora casal com filho, como que funciona pra você alugar uma casa pra você morar aqui nos Estados Unidos, tá?